Música Quem é tanto dizer que eu já não te amo Se o amor em minha vida for mais um engano Quanto mais eu tenho por fugir Sem minha boca morre de vontade do seu beijo Queria esquecer você em apenas um momento Mas nunca consegui tirar você do pensamento Quando eu digo que não devo te amar O meu coração me diz que é caralho e não tem jeito Eu sempre fiz de tudo pra me apaixonar Até um dia alguém deixou saudade no meu peito Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Você chegou, me deixou sem saída Você me fez querer quando eu não mais queria Você me fez amar quando eu dizia não E acreditar que no seu coração Tinha o grande amor que eu sonhei um dia Você chegou quando a dor mais doía E me encontrou quando eu me perdia Eu acho que foi Deus que te mandou pra mim Pra recomeçar e me fazer feliz Eu acho que foi Deus que eu não mais Eu sempre fiz de tudo pra me abaixar Até um dia alguém deixar Saudade do meu peito Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Você chegou e me deixou sem saída Me fez querer quando eu não mais queria Você me fez amar quando eu dizia não E acreditar que o seu coração Tinha um grande amor que eu sonhei um dia Você chegou quando a dor mais doía Meu trono quando eu me perdi Eu acho que foi Deus que te mandou pra mim Pra recomeçar e me fazer feliz Por toda a vida Por toda a vida Valeu, Barbão!